E aí pessoal, beleza mesmo? A gente já vai começando aqui já no tiroteio absoluto com sniper, snipers com outras pessoas, outras pessoas, outros bandidos querendo nos matar. Vamos aí seguindo em frente. Aqui não tem descanso não, viu? Ok, pegar esses caras aqui que estão com sniper. Poxa, não morre de jeito nenhum. Ok. Ah, esse pulinho. Eita. Ah, tem um ali. Ok, eu vi aqui badulho de espingarda. O que é isso? Vem, amigo. Ok, consegui matar todos por enquanto. Não, ainda tem mais. Quem é que vai aparecer ainda para levar tiro? Ok, nossa. Bem, pessoal, agora tive um pouco de paz para falar um pouquinho aqui. Bem, vamos aqui continuando com Uncharted 2, a Montevs. A gente está num capítulo bem difícil, bem perto talvez do final, não sei, porque, cara, nunca apareceu tanta gente para a gente enfrentar num espaço de tempo tão pequeno. Então, vamos nessa. Lembrando, um gostei ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, comentem, compartilhem. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Tá vendo? Eu mal subi ali a escada e já era. Lascou-se. Não, amigo. Calma aí. Você não pode falar uma coisa dessas. Ok. Não, amigo. Nossa. Mas pelo menos acertei. Caramba, que negócio. Cabeça. Ok. Acho que eu vou usar essa arma aqui agora, porque... Tá difícil. Muito bem. Tem mais um ali. Tá. 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 Eu vou usar essa aqui para matar aquele outro cara que deve estar todo blindado. Ah, essa aqui também é interessante. Quanto mais poder de fogo eu tiver aqui, melhor. Puxa. Ok. Não, essa arma aqui não, cara. Vou ter que pegar umas armas melhores aqui. Não. Ok. Ok. Ah, caramba. Cadê? Cadê o cara que está com a... Com a doze aqui? Hoje não morre mais não, caramba. Granada. Ok. Munição. Ah. Muito bem. Deixa eu me recuperar, né? Senão não vai. Tem um cara acolá. Tudo bem. Tá muito complicado aqui, amigo. Ok. Tem um cara ali? Tem. Sempre sobra ele ali, né? Ok. Vamos... Eu vou aqui... Recuperar minha munição. Muito bem. Mais munição. Ah, isso aqui... Cara, isso aqui eu não acho interessante agora porque só é um tiro, né? Muito bem. Aí, vamos nessa. Vai aparecer uns caras ali em cima. Eu vou ficar lá, mesmo no mesmo local que eu estava, que é o local mais seguro. E assim eu fico protegido novamente. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso, fica na linha de tiro. Vamos, amigo. Nada de granadas. Deu? Será que eu vou conseguir chegar onde eu quero? Ei! Toma! Morreu? Ok. Eu acho que agora eu consigo. Caramba! Caramba, apareceu aqui do nada esse... Vamos pegar essa arma aqui porque... De longe eu vou ficar meio que indefesa com uma espingarda. Ah! 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 Deixa eu usar isso aqui. Ok. Bem na cabeça, como sempre, é bom ressaltar. Uhum. Pegar mais munição aqui. Ok. 71. Dá para a gente se virar bem. 91! Quais surpresas eu vou ter aqui? Eu não vou pegar esse RPG porque só é um tiro e... Nossa, matei um bocado aqui com essa explosão, hein? Ele está aqui! Ah, não! O engraçado é que eles chamam os outros, né? Caramba! 109 aqui de... 109 palas. Ah! Ah! Estava cheio de inimigos, hein? Muito bem. Ah, não! Fica tranquilo. A gente está aqui. Você tinha razão. Sobre o quê? Tudo o que você toca vira a mesma merda. Está bom, vem. A gente vai te tirar daqui. Não. A gente faz o quê? Você encontrou minha expedição? Sim, encontrei eles. Você entendeu o que eu tive que fazer? Sim. Se eles encontrassem a pedra, nossa história teria mudado de rumo. Ei, calma. Calma. Ele pegou a daga. Eu sei. Ele foi para a torre. Você precisa impedi-lo. Tenta não se mexer. O monastério esconde o caminho secreto até Shambhala. Você precisa pegar a daga, encontrar o caminho e destruir a pedra antes que ele ponha as mãos nela. Drake... Tem que acreditar. Shaffer. É como se ele fosse o Drake no futuro, né? A gente não pode deixar ele. A gente não tem outra escolha. Você ouviu ele. Acha que isso pode ser mesmo verdade? Eu não sei. Mas ele acreditava. Raiou bastante para mim. Uau. Ok. A gente pode se dividir. O quê? Não, escuta. Eu vou procurar a entrada secreta e você vai até a torre e arruma um jeito de pegar a daga de volta. Sim, tá bom. Só não chama atenção e fica bem ligada no rádio. É, tudo bem. Boa sorte. É, vão precisar. Aqui não vai. Acho que é para cá. É um perigo em pegar aquela pedra. O Drake não está muito acreditando, mas... Talvez pelo instinto dele ele vá, né? E aí, eu vou para onde aqui? Sim, amigo. Eu vim de lá. Passei para cá. Ah, tem uma corda aqui. Ela parecia mais longe, né? E aí, daqui eu acho que eu vou para cá. Muito bem. Por enquanto, sem acidentes. E agora estamos sozinhos, hein? Oh, calma aí, amigo. Opa. São quantos? Ok, tem um ali. Eu vou levar um tapa já era. Mas consegui dominar aqui a situação Cara, esses fundos aqui musicais são Incríveis O jogo tem a própria trilha sonora, é sensacional Ah, pra onde é que eu vou, amigo? Acho que pra cá, mas eu... Eita Ah, pra cá, então Muito bem É um sobe e desce infinito, mas... Faz parte Ah! Olha pra baixo, amigo Ok Mas pra cá não tem nada Aparentemente, né? Ah, tá Que jogo Que engana, gente Lembrando também, pessoal, que eu tenho o Uncharted 1 Se não me engano é o Drux Forte No canal Não esqueçam de conferir Vou deixar aí na descrição o link pra série dele gravada Do começo até o fim também Depois vou gravar esse também Vou começar a gravar o 3 O 3 também é incrível Tem um 4 Tem também o... Mas tem um Uncharted Só com as... Com as mulheres principais desse jogo Que eu... Nossa, foi fantástico o jogo Fantástico mesmo Gostei muito Ah... Pra onde é que eu vou? Ah... Vim dali Ah! Ah, tá É, os malditos homens das neves Hum, esses bichos são praticamente imortais Caramba Agora eu vou ter que me preocupar Além do... Além... Que merda é essa? Eu não sei Além dos capangas Eu tenho que me preocupar com esses bichos também Hum... Eu acho que é por aqui que eu tenho que descer aos poucos Pra não morrer da queda, né? Eita, ele vai me ver, cara Poxa O quê? Ah, caramba Sai daí, amigo Nossa Eles estão com o lança-granada É difícil, viu? Eu não sei Deixa eu tentar ir... De uma maneira mais furtiva aqui, viu? Porque senão vai dar ruim em mim Ah, cara É pra ser furtivo Ah, eu vou chutar até você apagar Eu quis ser furtivo e acabei... Não conseguindo Não conseguindo É, deu certo Ah, deixa eu sair daqui Porque vou virar alvo fácil ali Ok, tenho bastante munição ainda Deixa eu pegar essa arma aqui, amigo Ah, agora a gente brinca Pode fazer fila Pode fazer fila, amigo Ok Ficou só aquele sem vergonha ali Ah Ok Cadê ele? Caramba Caramba, tem muita gente aqui, hein? Em pensar que ainda tem aqueles abomináveis homens da neve Não, não, não vou pegar É muito poder de fogo, mas só é um tiro Caramba É, vamos continuar aqui Caçamba Quem é que tá atirando em mim aqui? Ah Tem alguém atirando e eu não tô conseguindo ver Que coisa Ok, agora somos nós aqui Sozinhos novamente Olha como a neve brilha no chão Ok Sem volta, hein, amigo Nossa, pensei que ia morrer Muito bem Cara, que solidão deu agora Nessa parte aqui, hein? Uh Eu devia ter pegado Nossa, o cara tá blindado Nossa, ele não sai Eu tenho que apertar círculo pra ele desativar o... Ok Parece que eu não posso ser visto aqui, viu? Porque isso não é fatal Caramba, tá perigoso aqui, viu? Cara, quando o jogo fica silencioso, já sabe Ele me viu Eu acredito que não Poxa Tem dois, cara Agora A estratégia pra conseguir matá-los É o que é Amigo Amigo Tá difícil, hein, amigo Você tá querendo cair O bom de atirar por aqui É que eles não conseguem Eles não conseguem Me pegar aqui em cima De qualquer jeito Ó, tem um dois aqui, ó Ah Agora a gente brinca Caramba Isso aqui é pra derrubar Tanque de guerra Muito bem Se ele começar a atirar em mim aqui É fatal Foi? Ah Pulei muito cedo Ah Vem, amigo Venha pra cá Venha Uh Meu irmão Não Não se levante Ah Ei, ele morreu Ele joga a bomba em mim Ele que morre Eu não entendi isso Tá muito longe pra pegar nele Ok Sim, acho que ele Ah, não Tá não Aff, Maria Ei, eu vi alguém gritando aqui Ah Por verdade Eu vou levar essa daqui Tá com três tiros, né Ah Senhor Hum Acho que eu vou ter que entrar aqui, né Entrando aqui também Entrando aqui também Não vai adiantar Muita coisa Ah É Isso Se esconda Porque tá difícil, viu Isso Isso aqui é botar moral, né Ah Agora pra onde é que eu posso ir, cara Ah Tem uma parte aqui que eu posso subir Que eu não tinha visto antes Ah, mas eu acabo vindo pro mesmo lugar Ah Tem algum Tem um negócio aqui Pra A gente Poderia dar certo Mas como tá tudo destruído Não vai me adiantar Aí muito Pra cá não vai Nem pra cá Ah Ah Eu vim lá de cima Pode ser que seja aqui por baixo Que eu tenho que fazer alguma coisa mesmo Ah Tem uma corrente ali, ó Então Eu tenho que subir Uhum Tem uma corrente pra se balançar E Talvez eu consiga alcançar o outro lado, né Eu não tinha notado isso aqui antes Mas Isso, garoto Tava bem sutil essa corrente aqui, né É, mas eu acho que era pra me usar pra chegar até aqui Como eu já tô aqui, então não faz muito sentido mais usar a corrente O jogo pede pra eu balançar Aliás Pra eu andar até ali, né Suba Eu sei que eu tenho que subir Mas Por onde, né Essa calça dele tá toda cheia de neve, hein Ah é Tem uma escada aqui Ah é Posso ir por ali, né Muito bem Ok Talvez eu nem teria que enfrentar esses caras aqui Era só passar direto Talvez Não tenho certeza Uhum Um cara morto aqui Tá muito alto aqui, hein Mas pra cá não tá Ah Caramba Vou sentir aqueles ruídos novamente Tem uns tipos de animais Sim, eu já deveria ter avisado você sobre eles Avisado? Peraí, já sabia sobre essas coisas? Quando você planejava me contar? Se abaixa e fica longe deles Sim, eles são quase imortais, né Oi Assusta não, querido Eles parecem que ajudam a proteger a pedra, né Lembra muito A múmia O filme, né Tumba do Tumba do rei imperador Dragão, alguma coisa assim Ok Pra cá não vai Vamos continuar aqui pela frente Amigo, para com isso Ok Muito bem Porta não abre Mas eu posso Ei, amigo Não faz isso Eu posso subir Aqui Será que tem um dos aqueles bichos me esperando aqui? Nunca se sabe Ah, eu posso escalar aquela parede Ah, finalmente A torre Não gostei Não gostei desse fundo musical aqui Hum Vai dar Não quero saber de desculpas Olha, me dá mais um tempo É só o que eu tô pedindo Você teve tempo bastante Eu trouxe Adaga pra você Agora Onde está a porta para Shambhala? Olha, Zoran A gente Não cheguei até aqui Para perder para a sua incompetência A gente sabe que a resposta está nessa sala A gente só precisa encontrar Enquanto isso Drake está um passo atrás de você Oh Contratei o homem errado Para esse trabalho Que imbecil Vou Vou tentar resolver as coisas com ele Você Fica aqui Vê o que dá pra fazer Vê o que dá pra fazer Tá bom Pensa, Chloe Pensa Isso me pertence Nate Some daqui Faça a adaga pra cá Eles vão chegar logo Chloe, não me faça tirar ela de você Como é que eu vou explicar que ela sumiu? Vai pensar em algo Você sempre pensa Só faz uma coisa por mim Acaba com aquele filho da puta É, ele vai saber resolver a questão Pelo menos do Enigma O que eu estou procurando Para isso Me parece familiar Ok É, tem aquele símbolo da adaga Ah, essa música aqui é oriental É Ok, tem uma espécie aqui de cavalo Com cabeça de águia Tem um dragão Uma serpente Calma aí Deixa eu ver se eu entendo, né Hum Ah A uma cor? Entendi Verde, amarelo É É Branco Esse da esquerda é vermelho Depois tem esse aqui que é tipo um tigre, sei lá Verde É Tiger green Associado a elemento do fogo Vermelho Ah O dragão é o que? Associado a cor branca E a cor amarela Ok Isso eu entendi Aposto que tem a ver com esses entalhes Hum Por exemplo Esse daqui Deixa eu ver a cor desse aqui Esse daqui é amarelo Ok Então eu acho que eu tenho que mexer Em alguma coisa aqui, né Associado a elemento da terra Né Peraí Deixa eu ler aqui novamente Amarelo Leão amarelo associado ao elemento da terra, né Sim Isso aí eu entendi Esse daqui Ele é associado ao elemento do fogo, né Esse daqui é Esse daqui é o que? Esse daqui é o dragão, né O dragão O dragão está associado ao que? A cor branca E o outro A terra Ah O que é isso aqui, hein Deixa eu ver as cores Ó Essa aqui é a terra A terra está associada com o animal O leão Eu acho que é a terra isso daqui, né Tá pesado, né Amigo Já que a gente Eu acho que esse aqui é daqui Ok Deixa eu olhar aqui os símbolos, né Isso aqui é o que, amigo? Eu não entendi o que é isso aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Associada ao fogo Associada ao gelo Pode ser que seja esse, né Que é tipo aquele tigre Cadê o tigre? Ah, tá aqui Tem um símbolo do gelo Ok Esse daqui é o que, amigo? Isso aqui parece que é o fogo, né Então O fogo não fica aqui O fogo fica Nesse bicho aqui Parece um pássaro, sei lá Onde é que está ele? Ele está aqui Bem, quando eu acertar Vai descer um pouco, né O botão Sim Não? Esse baixou Isso aqui é verde, né Então ele é do É daqui Não, mas lá deu certo, amigo Esse é daqui Ele nem retira mais, ó Nem retira mais Então quer dizer que Esse aqui está correto Então Esse daqui É daqui E o que sobrou Obviamente vai ser daqui, né Cadê o que sobrou? Daqui Ainda bem que Esses artefatos Estão todos aqui Um perto do outro Já pensou que tivesse que enfrentar Sabe-se lá o que Para achar cada um deles Ok Que símbolo você está Que símbolo que você está querendo ver Esse daqui Ah, cara Isso não vai funcionar desse jeito Eu tenho que pegar o que? Esse daqui Como ele é Esse daqui é o Deixa eu ver aqui O tigre O tigre Ele está associado ao ártico É? Não Tiger green Deixa eu ver Se eu consigo achar o símbolo aqui Cada um combina com uma cor Assim como as criaturas Ah, tá Tá aqui os símbolos Eu só tenho que olhar Que animal é Que animal é esse? Não é o animal, né Ah, o verde O verde É tipo umas nuvens, né Mas não é um desenho É realmente aqui um Uma escrita Antiga Deixa eu olhar novamente Aqui Ah, tá Tá lá em cima O verde Tá lá na folha da esquerda É o símbolo que tá no meio O verdezinho Que é tipo um R Ao contrário Calma É, um R ao contrário Não é que eu acabei botando o R mesmo? É isso aqui mesmo, né Sim Ok Como ele segue as cores A serpente é branca Deixa eu dar uma olhadinha aqui A serpente é branca, né Sim, é branca White Ah, como a serpente é branca Eu vou colocar aquele outro R estranho Também ao contrário Ao contrário Ele é branco É um R Tipo um A Não, um A É um A Assim estranho Com acento Esse daqui, ó É exatamente este daqui Ah Esse aqui É do fogo O do fogo É do fogo, né É do fogo Como ele é vermelho É esse outro A É como se fosse também o A Mais deformado Vamos lá É isso aqui, ó Isso, garoto Aí fica faltando o qual? Aí tem esse bicho aqui também Deixa eu ver a cor dele Ele é amarelo O amarelo Já é um Já são dois símbolos E bem estranhos Eu nem tenho como errar Vamos botar aqui Ah Daqui E Voa lá E agora eu faço o que, amigo? Esse aqui é amarelo É, tá certo Esse aqui é vermelho Deixa eu olhar aqui o vermelho É Associado ao fogo Só pode ser vermelho Ou tem alguma pegadinha aqui Ah, calma Acho que eu botei ele Errado Não, tá Vermelho Ah, é vermelho Verde, amarelo É, tá certo A serpente é branca Serpente e dragão Deixa eu olhar aqui Aqui fala que a serpente Tá associada à cor branca O branco é É, o branco só tem aquele A lá Como se fosse um assento Em cima, né Deixa eu dar uma olhadinha Tá errado ele Não, tá não Calma aí Eu acho que é esse aqui, né Que eles são muito parecidos Tem três perninhas O As não Tem duas perninhas O As Tem duas perninhas Que é o da esquerda Lá do canto superior Duas perninhas Com três dentinhos Pra esquerda Que no caso É esse aqui Ele é o branco, né Uhum Aí ficou isso aqui, né O... Esse bicho aqui Ele é verde Sim, ele é verde O verde é um Praticamente um A Gordinho Com a perna Gordinha Ah, mas tá errado Esse A Ele não tem Ele não tem Essa falha Aqui, ó Não sei Vamos ver Isso Eu tinha errado O A Tinha um som Aham Eu tinha errado Ok Três lados Como o Adag Sim Ora, ora, ora O que temos aqui? Dá pra subir? Dá Muito bem Nem precisava colocar o código Era só dar uma olhada no chão desse lugar todo E acabou Que estranho É Ah, caramba Não é pular É apertar triângulo Por isso que ele não Não fez o movimento Ah, não sei Helena, consegue me ouvir? Sim Acho que encontrei a passagem secreta Sério? Nada suspeito isso daí Aham Me encontre lá Pode deixar Tô a caminho Ei Oi Oi Ainda tem mais um deles Amigo É Eu acho que eu tenho que vir por aqui mesmo Né Não Também não Ah, tá Nossa, o jogo tá me cegando aqui Eita Às vezes eu confundo com o Tomb Raider Porque o Tomb Raider tem uns pulos Aham Duplo Ela pula na parede E depois se engancha Helena, você tá aí? Sim Tô aqui Eu consigo te ver Ah O que esses caras estão fazendo? Parece que estão puxando as estátuas Pra achar a passagem secreta É Os espantalhões estão bem em cima Cara, negócio Daquele tamanho suspeito Um esgoto Uma tampa de esgoto É enorme Tá Quando você estiver pronto Oi Nossa Caramba Ele ficou em pé E todo mundo viu Cara Isso, garoto Fica sentado aí Pronto Deixa essa arma aí Que eu não quero Não quero pegar ela agora Não Muito bem Tu nem notou Que o teu amigo sumiu, né? Olha o cara É mala Ok É, eu acho que eu tenho que subir aqui Poxa Essa arma aqui é boa Ah é, linda Que louco Eu não estou deitado Tem alguém aqui Com um negócio Muito potente Caramba Dá um tempo Jogo Ai Ah Foi isso, amigo Isso é hora De ficar sem munição Que difícil, cara Aqui, hein Olha Ok Ok Não Ele não pula Eita Não foi uma boa ideia Vim pra cá Mas ali um para R2 Para correr e atirar Eu sei, amigo Eu estou tentando pelo menos Sobreviver aqui Vai, Helena Chama a atenção dele Ok Tentando sobreviver A guerra daqui, né? Uhum Sim Sim, amigo Eita Morreu Morreu? Sim É, eu acho que eu consigo subir ali em cima e pegar ele por trás Sim Ai, mas eu tenho que subir por aqui primeiro Ô, amigo Não faça isso, não 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 sobe aqui, cara Não dá pra subir Eu vou ter que ir por aqui mesmo Ok Nossa Só um tiro e já era Ok Ok Tentar uma granadinha ali Acho que isso aqui resolve Ok Agora é entrar aqui, né? Acho que ainda tem inimigos aqui, viu? Por isso que não deu certo Muito forte Você vai morrer Ah Sai daí Ah Sai Não conta vantagem não, pelo amor de Deus Ok Sai daí, amigo Nem pegou, ele já morreu Você tá morto, Drake Acho que não Não explodiu Foi? É, eu acho que foi, né? Acho que eu tenho que voltar pra cá Nem precisava colocar aquele código lá, né? Aquele puzzle Não faz sentido, né? Ter colocado aquele código todo Só pra enrolar Aqui Me ajuda a empurrar Pra onde é que isso vai nos levar agora? Liberou uma cachoeira Nossa Temos que voltar lá atrás Bem debaixo do meu nariz Sim, já notei Eita Sim É, pra cá não vai Ah É Vamos pra cá Pra cá Também é um beco sem saída Creio eu Ali é aonde, amigo? Dá um tempo Onde é que foi? Granada Não ficou ninguém Não Não Façam eles saírem Não 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 Ok O perigoso é do Snipe Ali que não aparece Ah Ah Ok Morreu do Snipe Eu acho que sim Não apareceu mais Não, morreu não Nossa Sem vergonha Vai ficar agora se escondendo Vai Vai Rapaz Tá me tirando Toma Vai brincar com o outro Era pra ter outro Aqui, né Não Tem mais não Morreu Ok Muito bom Matei os mais perigosos Ok, amigo Deixaram Deixaram uma corda Pra eu aproveitar Ou é por aqui Que a gente tem que ir Não Acho que aqui é um beco sem saída Isso Acho que a gente tem que vir pra cá mesmo Tem uma escada Tem uma corda Aqui que eles deixaram, né Ok Eu sabia que ele ia falar isso Tomara que não tenha nada assustador Não gostei desse som de animal selvagem Ok Chegamos, né Meu Deus Olha essa cena aqui Quantas pessoas morreram Que loucura Tem umas roldanas aqui gigantes Acho que tem que descer pra cá, né Sim Espero, viu Porque Tem mais portões aqui Eu preciso de ajuda Tá Ok Beleza Vai Uau Recompensa desbloqueada Vê menu do bondo Aqui está A passagem secreta A entrada para Shambhala Bem Nossa Foi bem grande, hein Esse capítulo Espero que vocês tenham gostado Não tô vendo Nem eu Se eu tiver que escalar outra parede Continue procurando Deve ter uma pista em algum lugar Ok Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Comente E me aguarde aí no próximo vídeo Um grande abraço a todos Falta alguma coisa Tchau